Bem-vindos, que alegria mais uma vez recebê-los aqui em nossa casa. É uma satisfação, é um gozo espiritual saber que muitas pessoas estão orando junto conosco. Isso traz a nós uma bênção especial. A nossa casa também se enche dessa bênção, sabendo que vocês estão orando conosco, não é bem? É uma alegria. Nós estamos encontrando já algumas pessoas que estão falando e que estão descobrindo esse texto, não é bem? Verdade. Estão se encontrando nesse texto e estão pedindo mesmo para que alguma gota do sangue de Cristo caia realmente sobre a nossa casa e sobre tudo aquilo que nós estamos vivendo. Ah, perdão. Que bênção mesmo. E hoje o salmo que vai nos motivar é o salmo 10. Ó Senhor, quem tem o coração reto há de ver a sua face. Gente, nós precisamos manter a retidão, sabe? Uma das grandes características do cristão, quando ele se converte, é justamente aquilo que nós chamamos de retidão. Honestidade, sabe? Fidelidade, a ética, sabe? São valores que vão diferenciando aquela pessoa do resto, né? Das pessoas que estão muitas vezes sem esse foco, com o coração reto. A retidão. E aqueles que têm o coração reto verão a face de Cristo. Nesta primeira dezena, eu quero colocar aqui a rosa. Deixa eu pegar o nome completo da rosa aqui. Rosa.de.ronaldo. O que a rosa está pedindo para nós? Peço pela aposentadoria do meu esposo, o Ronaldo. E há quatro anos que está... Há quatro anos... Parece que eu entendi que faz quatro anos, né? Que tem um embrulho aí que não está conseguindo. Ô Rosa, nós vamos rezar pelo teu esposo, Ronaldo. Para que essa aposentadoria, mais do que justa, ela venha. Porque todos merecem. Depois de tantos anos contribuindo, trabalhando. Está no nosso coração aqui, tá bom? Essa primeira dezena é para vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que uma gota do sangue de Cristo caia sobre mim. E fazendo mais santo, casto, puro, sábio, inteligente, forte e corajoso. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Senhor Jesus, dá-me a graça de te ajudar a carregar a cruz, assim como fez Simão Serenil. E que por meio dessa experiência, eu encontre forças para carregar a minha cruz e ajudar o meu próximo. E nessa segunda dezena, eu quero rezar pela Franciane Aguiar. A Franciane Aguiar está pedindo orações para a sua sogra. Que nós queríamos colocar hoje, diante desse terço, né? A saúde da Franciane Aguiar. Que uma gota do sangue de Cristo caia sobre mim. E fazendo mais santo, casto, puro, sábio, inteligente, forte e corajoso. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Senhor Jesus, dá-me a graça de te ajudar a carregar a cruz, assim como fez Simão Serenil. E que por meio dessa experiência, eu encontre forças para carregar a minha cruz e ajudar o meu próximo. Nessa terceira dezena, eu quero me unir, queremos nos unir com a Socorro. Socorro, Socorros 85. A Socorro, ela está pedindo o seguinte. Pela cura e libertação do corpo e da alma. Pela minha conversão. Pedido justo, Socorro. Libertação do corpo e também da alma. Pela cura, pela libertação. Seja o que for que você esteja vivendo. Que o sangue de Cristo, ele possa cobrir você, toda a sua casa. Os lugares onde você frequenta. As pessoas que você se relaciona. E que haja realmente uma cura e uma libertação na sua vida. Que uma gota do sangue de Cristo caia sobre mim. E fazendo mais santo, casto, puro, sábio, inteligente, forte e corajoso. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Senhor Jesus, dá-me a graça de te ajudar a carregar a cruz, assim como fez Simão Serenil. E que por meio dessa experiência eu encontre forças para carregar a minha cruz e ajudar o meu próximo. Nessa quarta e terceira, eu quero pedir pela Keren Sheen Borax. A Keren está pedindo pela conversão das filhas, que são a Larissa, a Melanie e a Tiffany. E foi o que Deus toque no coração das suas filhas, né? Que o sangue de Cristo fonsa caia sobre a educação, sobre a vida das suas filhas. Que uma gota do sangue de Cristo caia sobre mim, me fazendo mais santo, casto, puro, sábio, inteligente, forte e corajoso. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Senhor Jesus, dá-me a graça de te ajudar a carregar a cruz, assim como fez Simão Serenil. E que por meio dessa experiência, eu encontre forças para carregar a minha cruz e ajudar o meu próximo. Nesta quinta dezena, eu quero me unir, queremos nos unir. A Rosângela 5249. Olha o que a Rosângela está pedindo. Rezar pela minha vida financeira e pelo meu esposo, que sofreu um infarto. Olha só, né? Então, Rosângela, primeiramente, calma, viu? Calma. Vai dar tudo certo. Deus está com vocês. O momento é difícil, né? Na parte financeira. Eu também já passei por um infarto, né? Dois anos atrás, né? Sabemos o que é isso. Sabemos o que é a preocupação de uma esposa. Então, nós passamos isso na nossa pele, na nossa casa. Estamos nos unindo a você. Está desenhando agora que o sangue de Cristo cubra a sua casa e passe a percorrer as veias e o coração do seu esposo. Que uma gota do sangue de Cristo caia sobre mim e fazendo mais santo, casto, puro, sábio, inteligente, forte e corajoso. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Senhor Jesus, dá-me a graça de te ajudar a carregar a cruz, assim como fez Simão Serenil, e que por meio dessa experiência eu encontre forças para carregar a minha cruz e ajudar o meu próximo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E até amanhã, se Deus quiser.